1 Eita Ô colega, como é que tá? Tudo bem? E a nossa irmã, como é que anda? Muito bem, muito bem, muito bem, meus queridos amigos de Chapecó Neste momento, lembrem-se da mulher amada Aquela mulher que mudou a sua vida Fazendo vocês escovar os dentes, tomar banho Essa mulher que mudou o seu jeito de pensar Vai pra lá Vou dar uma pancada na sua orelha Ou seja Essa mulher que mudou Totalmente o seu jeito de viver I love you Sai dali Olhe fixamente para os olhos dessa mulher E diga essas palavras de amor Te encontrei toda a remenência do chá no bairro entregue às pipida Te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pé, te chamei de querida Te ensinei Um momento especial, sabe como saber 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 subiar E quem, Mafaga, Fá, Mafaga, Ferbó, Mafaga, Ferbó, Mafaga, Ferbó, Mafaga, Ferbó, Dancerá Um momento especial, sabe como saber saber Falei que te atento, tô responsável pela saúde dos pés Usou a extra, cuidar dos olhos, o soco livre, tá nervo livre Num cavão mexendo meu Pois pra mim, você é uma besta mitológica Com cabelo pichain, parecida com a medusa Disse isso pra imar com a sombra dos quadrados que é dentro É igual a porra, não é poderosa Você foi Agora a coisa mais importante é acontecer nesse momento em toda minha vida Um padrão, super técnico, perfeito, complexo, a teoria da relatividade Um momento crucial, sabe sobre saber, sabe a sabiência vi suviar E quem não apaga faz, não apaga fio, não apaga fio, não apaga fio, não apaga fio, não será Eu juntei associações internacionais de proteção As borboletas do Afeganistão Te provei por bem mais secas, meninas Dos teus olhos não tem menstruação Dar um prato de trigo pra dois tigres Meus bichos brigando é legal, quem só? E protegir e pode deixar ficar a vida Sem ser escravo de jovem Lá, 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 Lá E você está quase me enganando o que eu estou falando A canção está acabando E o憐zenek está passando a Deus falando em todo o livro E você? Nem deuses me entrando que todas as vezes o agosto não entra no pé está baixinha E você? Não vai entender nada o que eu estou falando aqui Veja aqui no nosso futebol, veja aqui no seu futebol, veja aqui Eeeh, já nem estou aguentando mais, eu tenho que fazer cataracto com o Naxal, só tem um filho aqui em cima Vocês não estão esse tempo que vocês estão embaixo, é, é, é Está perdido o ambiente, meu Deus está totalmente Pelo amor de Deus, pare com esta porra